Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui, ó, mais esse conjuntinho, esse short e esse topzinho. Muito lindo, ó, e tem um ponto relevo aqui, ó. Eu amei fazer ele. Não sei o nome dessa pérola, muito linda. Pessoal, hoje é o meu aniversário e tô muito feliz de estar aqui com vocês. O meu primeiro aniversário aqui no YouTube. E eu quero agradecer muito, muito a vocês que é inscrito no meu canal. Quem ainda não é, se inscreva aí no canal, deixa um like. O que que vocês estão achando do meu jeito de ensinar pra me melhorar mais e mais, tá bom? Vamos fazer aqui um nozinho. Vamos fazer dez correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui mais três. Um, dois, três, um, dois, três. Vou fazer mais um, quatro. Vamos laçar a linha, eu vi aqui, uma, duas, três. Na quarta, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto no ponto à frente. Ficando aí, ó, com três pontos altos. Assim. Uma corrente. Vamos vir no ponto à frente, um ponto alto. Vamos fazer aqui mais três, tá? Quatro com isso. Fazendo bem devagar pra vocês verem. Fiz aqui, ó, quatro pontos altos. Três aqui, uma corrente, quatro pontos altos. Vamos fazer mais uma corrente. Aí, vamos vir fazer mais três pontos altos. Pronto, ficando assim. Vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos virar o trabalho. Vamos vir em cada um ponto alto aqui e fazer um ponto alto. Fazer uma corrente. Tem essa correntinha que fizemos aqui, vamos colocar um ponto alto. Uma corrente. Vamos aqui nesses quatro pontos altos, vamos fazer um ponto alto em cada ponto. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Ficando a serra. Vamos fazer uma corrente, vamos vir aqui dentro do espacinho, ó, fazer um ponto alto. Uma corrente, vamos vir aqui nesses três pontos altos, fazer um ponto alto em cada ponto. Um. Dois. Três. Vamos fazer três corrente. Vamos virar o trabalho e vamos repetir aqui, ó, os três pontos altos. Um ponto alto aqui nesse espaço, uma corrente, outro ponto alto aqui nesse espaço, uma corrente e ponto alto aqui, ó, nesses quatro pontos altos, vamos ficar quatro pontos altos, tá bom? Um ponto alto aqui nesse espaço, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, uma corrente e quatro pontos altos. Um ponto alto aqui nesse espaço, uma corrente, ponto alto aqui, uma corrente. Um ponto alto aqui nesse espaço, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, dois, três. Eu não acerto. Vamos fazer uma, duas, três correntes, vou virar o trabalho, vamos repetir esses três pontos altos. Uma corrente, vamos vir no espacinho, fazer um ponto alto. Uma corrente, vamos vir no outro espacinho, um ponto alto. Uma corrente, vamos vir aqui no outro. Um ponto alto. Uma corrente, vamos vir aqui nesses quatro pontos altos. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada um. Quatro. Uma corrente, vamos vir no ponto aqui, um ponto alto. Uma corrente, vamos vir no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente. E aqui, nesses três pontos altos, vamos ficar um ponto alto em cada um. Vai ficando assim, ó. Olha só, aqui tem três pontos altos e um, dois, três pontos aqui com correntinha de separação. Aqui tem uns quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três. E correntinha de separação, vai ficando assim, tá bom? Aqui, vamos fazer... Deixa eu ver aqui no outro. Vamos fazer assim até dar dez pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até dar dez pontos aqui, os quatro pontos altos e dez aqui, tá bom? Nós estamos aqui, ó, no quarto. Quatro pontos altos e a correntinha de separação. E até completar aqui, ó, dez, tá bom? Dez de cá e dez de cá. Sempre conta pra não errar, tá bom? Fiz aqui, ó. Vamos ver quantas carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz dez carreiras, sendo que a primeira não tem aumento, ó. Três pontos altos, uma corrente, quatro pontos altos, uma corrente e três pontos altos. Então, ficou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer aqui o décimo a volta junto, tá bom? Sempre conta aqui, ó, quantos tem aqui e quantos tem aqui. Vamos fazer três correntes. Vira o trabalho. Vamos fazer aqui os três pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente. Um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, uma corrente, vamos fazer aqui, ó, os quatro pontos altos. Fiz aí, ó, os quatro pontos altos e dez pontos altos aqui e três pontos altos aqui no canto, né? Vamos fazer do outro lado, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, ponto alto, já tem dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa é a nossa última, é, aumento, tá bom? Uma, duas, três, corrente. Agora, vamos diminuir, tá bom? Eu vou pegar o marcador, vou colocar aqui, fiz aqui, ó, nossos três pontos altos, ó, coloquei o marcador. Aí, vamos fazer agora a diminuição, tá bom? Aqui, ó, sem nenhuma correntinha, vamos aqui, ó, pular esse espacinho, vamos vir pro próximo. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto, já foi uma diminuição, tá bom? Aí, vamos fazer uma corrente e vamos repetir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aquele primeiro não conta isso aqui, ó. Não conta isso. Então, tem nove aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma corrente e vamos fazer os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos fazer uma corrente. Vamos vir aqui, ó, no primeiro espacinho, ponto alto. Uma corrente, ponto alto, ficando aí já dois pontos altos, ó. Um, dois, né? Uma corrente, três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete, oito, Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove. Fazer a décima. Ó, tem mais um aqui, ó, só que não vamos fazer esse outro, que é a diminuição. Daqui, vamos lançar a linha, vamos vir aqui, ó, fazer os três pontos altos. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, 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 sete, Ó, sem nenhuma correntinha, vamos laçar a linha, vamos pular esse ponto aqui, vamos vir pra cá. Um ponto alto. Uma corrente, vamos vir pro ponto à frente, um ponto alto. Ficando, aqui ó, não contamos o primeiro, tá? Que é a diminuição, aí tem um, dois, três, quatro, cinco, peraí, cinco pontos, ó, não contamos o primeiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, sete, oito, nove. Vai ficando assim. Aí, vamos laçar a linha, vamos vir pra cá, ó, fazer nossos quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, uma corrente, vamos vir no primeiro espaço, ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Peraí que a minha linha tá toda embaraçando. Nove. Ficamos com nove aqui, nove aqui. Esse aqui, ó, nós já, sem nenhuma correntinha, já vamos pular esse espacinho aqui, esse ponto, vamos vir aqui, ó. Ó, bicho, vamos vir aqui, ó, fazer mais um, tá? Eu não tava vendo esse aqui. Vamos vir aqui, ó, fazer um ponto. Aí, ficando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse aqui já é a diminuição, não contamos, tá? Laça a linha, vem aqui, vamos fazer pulando esse aqui, ó. Vamos fazer os três pontos altos. Uma, duas, três correntes, vamos virar. A diminuição só é nos lados, só aqui e lá no final aqui, ó, tá bom? Então, laça a linha, vamos fazer aqui os três pontos altos. Viu, aí ficou aberta. Um, dois, três correntes. Três pontos altos. Ó, sem nenhuma correntinha, laça a linha, pulo esse ponto, vem pra cá. Aí, agora, vamos contar. Isso aqui não conta? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sempre teremos nove, desde a diminuição. Aqui foi dez, ó, dez pontos. Aqui teremos nove, porque não contamos o primeiro, que é a diminuição, tá bom? Aqui, uma corrente. Aqui, uma corrente. Vamos aqui, ó, fazer os quatro pontos altos. Um. Dois. Uma benção. Três. Três. Quatro. Quatro. Quatro pontos altos. Uma corrente. Meu gato. Brincando. Teremos um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse outro aqui não conta. Esse último aqui, ó, não conta, que é a diminuição, tá bom? Daqui, ó, já vamos vir pra cá, pulando esse, vem pra cá. Fazer os três pontos altos. Um, dois, três. Vamos fazer aí as três correntes, vira o trabalho, vamos fazer os três pontos altos. Sem nenhuma correntinha, vamos pular pra cá, ó. Fazendo já a diminuição. Agora, vocês fazem desse jeito, sempre pulando o primeiro ponto e o último aqui, ó. Aqui, terá aumento aqui e aqui. Só aqui que pula um ponto e aqui também. Tanto como na ida, como na volta, tá bom? Eu vou fazer aqui, vai fazendo, vai medindo aí no bojo. Ver se já deu a altura, tá bom? Eu vou fazer aqui mais três voltas. Totalizando aqui, ó. Ó, contando aí da base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, dezessete e volta. E eu tô usando a Cléa Mil fio duplo. Aí, vocês vejam que a agulha, um ponto cinco, ó. Um e meio, tá? Então, depende muito da linha e da agulha, tá bom? Se tiver usando uma agulha mais numeração maior, Então, o bojo, o trabalho vai ficar mais longo. Se tiver usando uma agulha menor, vai ficar menor. E depende também da linha. Se for a linha Charme, vai menos volta, tá bom? E assim, tem que reparar a espessura da linha e a numeração da agulha pra ver o tanto. Então, o que vai mandar é vocês medir aí, certo? É vocês medindo o bojo, tá bom? Vou fazer mais três, volta com essa e já volta. Fiz aqui, ó. Minha dezessete, volta, deu pra cobrir o bojo, ó. Tá bom? Agora, a medida de vocês é pelo bojo, tá? Pega o bojo e faz pra ver se vai dar tudo certo, tá bom? Agora, vamos fazer aqui as emendas do bojo. Fiz aqui, né? Terminamos, agora vamos fazer a emenda. Vamos fazer aqui, ó, uma corrente só pra fazer os pontos baixos. Fazer um ponto baixo aqui. Desculpa aí o barulho, pessoal. Fiz aqui um ponto, né? E um ponto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos subir aqui, ó. Um, dois pontos baixos. Então, em cada espacinho, vamos fazer ponto baixo, tá bom? Dois. Mais dois. Vamos vir pro próximo, mais dois. Vamos vir aqui pro próximo, só mais um. Um ponto. Aí, vamos fazer aqui, ó. Bom, eu vou colocar uma pérola. Se vocês não quiser, basta fazer três correntinhas. Assim, ó. Uma, duas, três. E emenda aqui, tá bom? Emenda aqui e desce fazendo ponto baixo. Eu vou colocar uma pérolazinha. Coisa minha mesmo, tá bom? Fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu vou vir aqui, fiz aqui, ó. As minhas correntinhas. Vou fazer aqui, dar uns espaços bons aqui. E aí, vou vir aqui com a pérola. Passar aqui dentro, ó. Vou tirar a linha. E aí, ó. Coloquei aqui, eu introduz a agulha aqui. Aqui, eu vou descontar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tô aqui no quinto. Aí, vamos vir aqui, ó. O lado direito, tá? Esse é o avesso, vamos pro lado direito. Um, dois, três, quatro. No quinto, vamos introduzir a linha aqui, a agulha. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vamos fazer um ponto baixo só aqui. Não, aqui já tem esse. Dois aqui. Porque aqui, ó. Fizemos só um. Entendeu? Então, aqui também é só um. Dois pontos baixos. Mais dois aqui. Vamos vir no último ponto baixo. E aqui, ó. Bem na correntinha aqui, ó. Um ponto baixo. E vamos emendar aqui, ó. No primeiro ponto, tá bom? É meio difícil, mas vamos lá. Pronto. Aí, vamos fazer com uma corrente e vamos passar essa linha aqui. Eu tirei muito, não precisava tanto. Vai ficando assim. Tirar o marcador. Agora, vamos trabalhar em volta da peça, tá bom? Ficando assim, ó. Se vocês quiserem colocar a pérolazinha, fica legal. Olha. Ela é bem legal. Se não quiser, não precisa colocar nada. É três correntes e emenda, tá bom? Vamos pegar aqui a linha. Vamos trabalhar agora aqui, ó, na lateral, tá bom? Pra nós vir depois fazer a parte de baixo. Vou introduzir a linha aqui. Aqui, vamos fazer uma corrente. E vamos vir aqui, ó, por espacinho. Fazer dois pontos baixos. Peraí que eu vou esconder essa linha aqui. Já coloquei a linha aqui, ó, na lateral, certo? Vamos trabalhar agora a lateral aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Um pontinho, né? Um ponto baixo. Vamos vir pra dentro do espacinho, vamos fazer dois pontos baixos. Vamos vir pro próximo, mais dois pontos baixos. Põe essa linha pra dentro, que eu vou arrematar depois. Em cada ponto aqui, vamos colocar dois pontos baixos, tá bom? Até chegar lá em cima. Dois. Mais dois. Quando chegar aqui em cima, eu volto com vocês, tá bom? Fazendo dois pontos baixos em cada espacinho desse. Cheguei aqui, eu fiz aqui. Cheguei aqui em cima, vou colocar um ponto baixo. Vou vir bem aqui, ó, no pontinho em cima. Fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aí, vamos fazer uma corrente, vira o trabalho. Vamos fazer ponto baixo agora. Até lá embaixo. Em cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, tá bom? Vamos fazer aqui por três voltas, tá? Fazer essa, vou fazer mais outra. Aí, volto com vocês. Eu vou, ó, eu vou descer. E vou subir. Aí, chegando aqui, ó. Eu volto com vocês. Terminei aqui, ó. Vou pro próximo pontinho aqui, ó. Bem aqui no pezinho. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma, duas, três correntes. Laçar a linha. Vamos vir aqui, ó. No primeiro... Não, aqui. Vamos fazer um ponto alto. Ponto alto. Laçar a linha, vem aqui, ó. No outro ponto alto. Pulando dois, tá vendo? Pulo mais dois, ó. Ponto alto. Aqui, ó. No ponto alto, peraí. Ponto alto. Laçar a linha. Vou rematar essa linha aqui, que ela tá saliente. Ficando três, quatro, cinco. Vou vir aqui, fazer outro ponto alto. Laçar a linha, vou vir aqui no último. Fazer outro ponto alto. Ficando com três, seis, sete. Um, dois, três. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer, pulo um ponto, vamos no outro. Ponto alto. Laçar a linha, vem nessa. Um ponto alto. Peraí. Um ponto alto. Laçar a linha, pulo esse. Vou lá pro último. Um ponto alto. Ficando aí, ó. Uma, duas, três correntes. Vira o trabalho. Vamos vir aqui, ó. No ponto do meio, pulo um ponto. Vem aqui no meio. Um ponto alto. Laçar a linha. Vem aqui, ó. No último ponto alto, um ponto alto. Ficando com três. Agora, vamos fazer quarenta, é, bloquinho desse. Eu vou chamar de bloquinho, de três pontos altos, tá bom? Vou fazer quarenta com esse. Três correntes, vira o trabalho. Ponto alto sobre ponto alto. Laçar a linha, vem no primeiro, ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto agora, tá bom? Vamos lá. Três correntes. Vira o trabalho, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto, ponto alto aqui no último. E assim, vamos fazer, tá bom? Três correntes, vira o trabalho. Vou fazer aqui quarenta, bloquinho deles, de três pontos altos. Pronto, fiz aqui já as alças, ó, de emarrar no pescoço. Fiz quarenta, bloquinho desse, ó, de três pontos altos. Agora, vamos trabalhar a parte de baixo, tá bom? Vamos aqui, ó, já coloquei a linha. Já vou rematando essa linha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, três correntes. Olha lá, essa linha. Vamos vir aqui, ó, um ponto alto. Deixa eu ver se clareia mais. Aqui, ó, nesse... Aqui, um ponto alto. Vamos vir aqui, ó, no espacinho, um ponto alto. Coloca dentro do buraquinho aqui, ó. Ponto alto. Aí, vamos vir nos colegão. Ponto alto. Aqui, ó, no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No espacinho aqui, ó, ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. Nós vamos ser só ponto alto aqui, sem nenhuma mudança, tá bom? Até lá no final. Aonde é um espacinho, vamos colocar ponto alto. Em cima do ponto alto, vamos fazer ponto alto. Tá bom? Vamos fazer toda a volta. Até chegar lá no final. Terminei aqui a volta, ó. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, vou cortar. Vou trocar de cor. Eu vou usar essa linha. Eu comecei um trabalho e desmanchei. A tex dela é 295, a cor 2699, da pinguim, tá bom? Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Vou fazer aqui, ó, três corrente. Uma, duas, três. Vou laçar a linha, vou vir aqui, ó, fazer um ponto alto. Laçar a linha, um ponto alto. Fiz uma corrente, laçar a linha, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vamos fazer assim, tá? É, três pontos altos e uma correntinha de separação. Pula um ponto, um, dois, três. Pula um ponto de base, um, dois, três. É, assim, vamos até o final, tá bom? Um ponto, vamos no próximo ponto alto. E aqui no final, ó, um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três corrente. E vamos aqui, ó, troca de agulha, ó, um ponto. Cadê? Um ponto vinte e cinco, tá vendo? Um ponto vinte e cinco. Aqui, ó, pra ficar mais apertadinha aqui embaixo, tá bom? Vamos aqui, ó, fazer uma, duas, três correntes. Vamos virar o trabalho. Vamos lá, a linha, e fazer ponto relevo, é isso aqui, ó. Laça a linha por trás, faz um ponto alto. Laça a linha, vem aqui esse ponto, ó. Pega ele por trás. E passa o ponto alto. Uma corrente, laça a linha, vamos vir aqui, ó, fazer um ponto alto. Esse é ponto relevo, tá bom? Aqui, ó. Pega por trás do ponto alto e faz o ponto alto. Laça a linha, vem aqui, ó. Ponto alto. Uma corrente de separação, ó. E assim, vamos fazer a volta até lá no final, tá bom? Laça a linha, abraça o ponto assim, ó, por trás. E faz o ponto alto. Assim, até o final, com uma correntinha de separação. Assim, vamos até o final, tá bom? Chega lá, eu vou trocar de cor de novo, tá? Eu vou usar aqui três tons de cor. Vai ficando assim, ó. Já terminei aqui, ó, já cortei o fio. Agora, vamos usar a outra aqui. Eu vou rematar minha linha assim, ó. Eu vou passar ela assim. E vou fazer crochê em cima, já arrematando essa linha, tá bom? Eu sempre arremato assim e é bem seguro. Não acostumou... Não acostumou... Nunca acostumou a desmanchar, não. Porque eu laço ela por cima, assim, ó. Aí, depois eu faço crochê em cima. Acho mais prático. Aqui, pode ir fazendo assim até sumir a linha, até acabar. Aí, depois eu venho aqui, ó. E ela fica lá por trás. Aí, eu termino de fazer em cima segurando, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, em cima do ponto alto. Vamos colocar a linha. Lado direito, tá? Eu vou no lado direito e volto pelo avesso, tá bom? Vou fazer aqui o nó. Vamos fazer três corrente aqui pra começar. Uma, duas, três. Aí, mais uma corrente. Não, essa não tem corrente, só três. Três correntinhas. E vamos fazer aqui, ó, em cima do ponto alto, ponto alto. Três pontos altos que tem na base, vamos ficar com três pontos altos em cima, tá bom? Uma corrente de separação, vem aqui, ó, pro próximo bloquinho de três pontos altos. Vamos fazer um ponto alto. Laça a linha, vem no ponto à frente, ponto alto. Laça a linha, vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto de base, vamos fazer um ponto alto, tá bom? Então, aqui, ó, três pontos de base, três pontos altos em cima, tá bom? Separado por uma correntinha. Desse jeito, vamos até o final. Vamos fazer outro igual a esse de ponto relevo na volta, tá bom? Três pontos altos, uma corrente, e vamos fazer até o final assim. Terminei aqui a volta. Vamos fazer aqui os três pontos altos. Esse último é sempre chato. Uma, duas, três correntes, vamos virar o trabalho. Ah, eu tô usando aqui, ó, a linha 295 também. Vê se eu acho que é a cor. A Bela Feste devia me patrocinar. Eu amo essa linha. Ó, 25,99, tá bem aqui, ó? A cor dela. Cor 25,99. Muito linda essa cor. E a linha também é muito boa. Vamos virar o trabalho. Vamos vir aqui, ó, laça a linha. Vamos pegar aqui o ponto relevo. O ponto relevo aqui, ó. Passa pra ir lá frente. Vou fazer aqui, ó, ponto alto. Não quero que fique aberto aqui, peraí. Uma, duas, três. Laça a linha. Linha não. Ponto alto. Laça a linha, vem aqui, ó. Laça o ponto alto e faz aí o ponto relevo. É, acho que vocês já... Já sabem. Eu vou fazer esse. Vou fazer mais duas voltas. É... Na cor azul marinho. Vou terminar essa. Aí, eu venho com essa linha aqui, ó. Duas voltas, né? Com essa linha. A cor dela... É 28,56. Tá bom? Vou fazer duas voltas. Termino essa. Faço duas com essa. E vem pra fazer o acabamento, tá bom? Então, faz aí o de vocês. Aqui, ó. Uma corrente. Laça a linha. Vem aqui, ó. E faz o ponto relevo. Tá bom? Simples e rápido. Muito bom de fazer esse ponto. E ele fica bem apertadinho. É bom pra fazer um clópede. Porque ele deixa bem apertadinho, tá bom? Vocês fazem aí o de vocês. E já, já eu volto. Com mais duas carreiras, tá bom? Ficando assim, ó. O grupinho. Aí, pro outro lado, fica assim, ó. Vou fazer o meu e já volto. Terminei aqui, ó. Depois, vamos fazer o acabamento, tá bom? Olha aí como ficou o ponto relevo. Ficou muito lindo. Vamos agora trabalhar aqui, ó. A faixa de amarrar pras costas. Eu já fiz esse aqui, ó. Como vocês podem ver. Agora, vamos fazer isso. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir bem no início. O início é chato. Pronto. Pronto. Vamos fazer aqui, ó. Três correntes, tá? Uma. Duas. Três. Laça a linha. Vamos vir aqui e fazer um ponto alto. Pessoal, ignora o barulho. Vamos vir aqui, ó. Por ponta à frente. Aqui, ó. Ficou dois pontos altos. Em cada espacinho desse, vai ficar dois pontos altos. Já tô arremata nessa linha. Vamos vir pro próximo espaço. Dois pontos altos. Pulei um. Vocês viram o tamanho do carapano. Dois pontos altos. Pro próximo espaço, dois pontos altos. Vamos fazer isso até chegar aqui, tá bom? No próximo espaço, dois pontos altos. 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 Chegando aqui, ó. Tem um espaço aqui, ó. Dois pontos altos. No encontro do ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Aí, vem aqui, ó. No ponto baixo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa volta não tem diminuição. Agora, vamos já começar a diminuição, tá bom? Deixa eu ver quantos pontos altos tem aqui do outro lado. Pera aí. Um, dois, três. Aqui eu tenho 17 pontos altos. Aqui também tem 17. Agora, vamos virar o trabalho. A diminuição vai ser sempre aqui, ó. Pro lado de cima, do peito, tá bom? Na barra aqui, não vai ter diminuição. Então, eu fiz uma corrente. Vamos fazer a diminuição. A diminuição vai ser sempre o lado avesso, tá bom? Vamos vir aqui, ó. Fazer meio ponto alto. Deixa dois na agulha. Pessoal, ignora minha unha. Não achei o número da manicura que eu gosto. Então, meio ponto alto. Vamos no próximo. Um ponto. Meio ponto alto também. Ficando aí dois meio ponto alto. E três pontos na agulha. Passa tudo. Aí, vamos vir pro próximo e vamos fazer ponto alto até chegar no final, tá bom? Lembrando que a diminuição só é aqui na parte de cima e só o lado avesso, tá bom? Um lado tem diminuição, o outro. Uma volta tem diminuição, a outra não. Fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá embaixo, chegar lá, vamos voltar fazendo os pontos altos. Cheguei aqui, ó. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Esse lado é o direito, ó. Não terá diminuição, tá bom? Vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. E aí, chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, vamos voltar, aí vai ter a diminuição, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal pra receber sempre as aulinhas que eu postar toda semana, tem uma aulinha, tá bom? Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, ó, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos virar o trabalho. Ó, aqui, ó, tá o lado do peito, vai ter já a diminuição aqui em cima, tá bom? E tamo o lado avesso. Então, sempre do lado avesso. Vamos fazer aqui, ó, meio ponto alto, laça a linha, mais meio ponto alto. Aí, passa tudo, tá bom? Agora, vamos descer e fazer ponto alto sobre ponto alto. E voltar sem nenhuma diminuição. Vou fazer aqui. E vou voltar com vocês, tá bom? Cheguei aqui, ó, pega bem em cima mesmo, tá bom? Senão, fica com a sensação que tá diminuindo, só que não, né? Esse lado aqui, ó, de baixo, não pode ter diminuição. Vamos fazer uma, duas, três correntes, vamos virar. Esse lado não vai ter diminuição, é o lado direito, tá bom? Vamos fazer até lá em cima. Aí, vamos fazer o lado avesso, é o lado da diminuição. E também vai ser o lado de cima, aqui, ó, onde vai ter a diminuição, tá bom? Gente, mas aqui no vizinho tem muito, é aquele bichinho que faz barulho, acho que é grilo. Ô, bichinho chata. Chegando aqui, ó, vamos fazer até o último. Então, eu não terá diminuição esse lado, tá bom? Certo? Assim, vamos virar, fazer três correntes. Uma, duas, três. Esse lado já tá o lado avesso, então, o lado de cima, tá bom? Aqui já vai ter a diminuição. Vamos fazer meio ponto alto, mais meio ponto alto e passa tudo. Aí, vamos descer e voltar sem nenhuma diminuição. Aí, agora dá pra vocês ir acompanhando, né? Olha só. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Volta com uma volta com diminuição, que é o lado avesso. Uma sem diminuição, o lado direito, tá bom? Então, nisso, no total, vamos fazer dezesseis voltas e eu venho com vocês, tá? Pra ensinar, mostrar aqui o que eu fiz aqui e aqui, pra seguir quatro pontos altos. Fiz aqui, ó, já minhas dezesseis voltas. Quer ver? Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, aqui vai ter uma diminuição. Aí, dezesseis voltas com a diminuição só na parte de cima, tá bom? E o lado avesso. Aí, ficou aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Agora, vamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Mesma quantia do outro. Aí, ficando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Também, tá bom? Vamos fazer aqui agora. Vamos ter três diminuição, tá bom? Vamos fazer uma, duas, três corrente, vamos virar o trabalho. Vamos laçar a linha, vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto, fazer meio ponto alto. Laçar a linha, vamos pro próximo ponto. Meio ponto alto. Ficando aí, ó, com três pontos altos, né? Na agulha, vamos passar tudo. Vamos laçar a linha de novo e fazer um ponto alto sozinho. Aí, vamos aqui, ó, meio ponto alto, laçar a linha, mais meio ponto alto, ficando aí, ó, com três. Aí, passa a linha, passa tudo. Vamos fazer aqui outro ponto alto sozinho. Tá, agora, vamos fazer outra diminuição. Fiz o ponto alto sozinho, vamos por outra diminuição. Vamos fazer aqui, ó, meio ponto alto, laçar a linha, mais meio ponto alto. Essa é a terceira diminuição, ficando aí com três, passa tudo. Aí, vamos laçar a linha, vamos vir aqui, ó, e fazer um ponto alto sozinho, tá bom? Então, olha só, nos intervalos das três diminuição, tivemos ponto alto sozinho. Teve uma aqui, que foi as três correntinhas, a diminuição aqui, esse ponto alto sozinho, a diminuição aqui, esse ponto alto sozinho, essa diminuição, essa diminuição e esse ponto alto sozinho, certo? Agora, vamos fazer uma, duas, três correntes, vamos virar o trabalho. Vamos fazer aqui, ó, uma diminuição. Aqui, ó, laça, meio ponto alto, vem no próximo, meio ponto alto. Um ponto alto, aí passa tudo. Essas três correntinhas já é um ponto alto, tá bom? Aí, vamos aqui, ó, fazer um ponto alto. Dois. E o terceiro bem aqui, ó, no último ponto, tá bom? Tá, agora, vamos fazer uma, duas, três correntes, laça a linha, vamos vir aqui, ó, um ponto alto. Laça a linha, vamos vir aqui no outro, ó. Um ponto alto, e aqui, ó, um ponto alto. Ficando aí, ó, com quatro pontos altos, tá? Agora, vamos fazer quatro pontos altos por quarenta vezes, tá bom? Pode fazer menos, se você quiser. Eu, eu quero o cordão pra amarrar nas costas, meio longo, pode ser que a modelo é meia fortinha, pra não ficar tão pequeno. Olha aqui, ó, pra mim tá ótimo. Eu fiz aqui, ó, quarenta ponto alto sobre ponto alto, de quatro pontos altos, ó. Tá bom? Agora, vamos começar a contar desse aqui, ó, que tem quatro pontos altos. Daqui, vamos fazer quarenta ponto alto sobre ponto alto. Quarenta grupinhos desse, tá bom? Aí, vocês fazem aí, as quarenta grupinhos de quatro pontos altos, e vamos fazer o acabamento. Só falta, ó, só falta o acabamento aqui embaixo, tá, ó. Vai arrematar a linha, e vou pregar o bojo. Aí, na minha, no meu canal, tem aí a aulinha de como prego o bojo. Então, terminei o meu aqui, ó, quarenta grupinhos de quatro pontos altos. Vou arrematar aqui. Ficando assim, agora falta arrematar, né, a linha, e vou pregar o bojo. Aí, no meu canal, tem duas aulas de como pregar o bojo. Olha só, aqui embaixo, eu não fiz o acabamento, eu deixei pra fazer junto com vocês, tá bom? Vamos aqui colocar a linha azul. Vou vir aqui, ó. Olha só, vamos pegar uma agulha mais fina pra ficar bem apartadinha aqui, tá bom? Não fica ali abrindo. Vou pegar aqui, ó, a um ponto vinte e cinco, tá bom? Vamos lá. Vamos vir aqui, ó, em cada pontos altos, vamos fazer um ponto baixo. Aonde tem espacinho, vamos pular, porque eu quero que ele feche a mais, tá bom? Vamos vir aqui, ó, em cada ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Aonde tem espacinho, vamos pular. Deixa eu cobrir mão um pouco isso aqui. Outro ponto baixo. Pronto, deixa pra trás dessa linha. Aí, vamos vir aqui, ó, pro próximo. Aqui, ó, no próximo ponto baixo. Em cada ponto alto, vamos fazer ponto baixo, tá bom? E é onde tem espacinho, pula. Aqui, ó, vem direto pra cá, ponto baixo. Tem esse espaço, não vamos fazer. Assim, vamos até o final, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês. E que Deus abençoe a cada um. E eu só tenho a agradecer a vocês. Toda semana eu vou postar uma aulinha nova. Tô com um projeto de fazer roupinha pra criança. Então, vamos terminar. E muito obrigada, tá bom? Até a próxima aula. E aí, ó... Tchau, tchau.